Olá a todos, vocês ao verem o título do vídeo devem estar a pensar, mas esta gacha foi novamente à feira do livro. Fui. Desta vez é pouca coisa, é muito pouquinha coisa. Eu fui então à feira do livro uma quarta vez, fui lá de propósito no dia 4 do 6, quando saí do trabalho, fui para ir então comprar o livro O Novo à Manhã, de Dorothy Compson, estava com o livro do dia a 50%, ficou uma 8, 85. Pai, a Dorothy Compson eu gosto muito, tirando uma exceção dos livros que eu li, que não achei assim grande coisa. Os outros têm sido boas leituras, muito boas leituras, portanto, não podia deixar lá estar. Este livro a 50%, portanto, fui lá de propósito para aproveitar. Entretanto, a minha irmã, no dia que tinha-me sido à feira do livro, ela tinha comprado um livro na presença, e a presença, acho que é por cada 15 euros, eles davam, por cada euro que a pessoa gastava, num talão vinha depois outro talãozinho, com pontos, portanto, acho que era por cada euro, era um ponto. E de 15 pontos, portanto, 15 euros, dava para lá, não chuguei, punhamos um objeto de uma bolachita, que depois ia lá, descia e saía um prémio. Ela comprou um livro, e teve, então, possibilidade de jogar lá, e saiu-lhe, então, um livro, e ela, entretanto, passados uns dias, perguntou-me se eu queria o livro, e eu disse, claro que sim. Livros, quem é que não quer livros? Ainda por cima sem pagar, claro que eu ia querer o livro. Foi, então, o homem que matou, Cetúlio Fargas, de Show Soares, eu conheço, pronto, eu lembro-me dos programas de televisão do Show Soares, para hoje, estou a estar aqui a rolar, é um senhor brasileiro, eu não sei se quem é mais novo se conhece, é um senhor brasileiro, assim, curtinho, pequenino, e é comediante, por acaso, não sei se está aqui a fotografia, não, não está. E pronto, e ela perguntou-me, e eu disse que sim. Acho que isso é uma espécie de biografia, mas, assim, um bocado mais cómico, só porque, só do que eu li, assim, muito rápido, na ficha da UG, pá, eu não sei mesmo se ainda vou investigar mais o que é que é o livro, mas, pronto, foi, então, isto. Eu, entretanto, fui à frente do livro uma quinta-fez, na fespa, portanto, de fechar, no dia 12, quando saí do trabalho, passei lá, dei uma voltinha rápido, e peguei em alguns livros, estavam alguns livros na... voltei a passar no stand da presença daquela parte das... das promoções, olhei para um livro que a Sara Cristina tinha comprado, A Tragédia do Titanic, olhei para o outro, do... Lucrécia e o Papa, o Lafínia, da Ursula Le Guin, e... o Alice, eu fui. Peguei, assim, nestes quatro livros, estive a ver, estive a pensar, e pensei, ah, Patrícia, pá, tu já compraste uma série de livros este ano, aqui na feira, tu queres mesmo ler, tu vais mesmo comprar estes livros e leres até à próxima feira, e pensei, não, se calhar não, e decidi não comprar, portanto, se entretanto alguém tiver lido algum destes quatro livros e tenha gostado, tenha achado que eu ia gostar, pá, digam-me cá em baixo o que é que acharam, eu vou tentar deixar as capas por aqui, porque... é mais fácil, pelo menos, também têm essa facilidade de ver as capas e tentar ver-se do que por domes, pá, por domes às vezes não chega lá, e às vezes com a capa é mais fácil, portanto, se alguém achar, se alguém tiver lido e tiver gostado, digam-me, depois, pá, ao ano, eu acredito que ainda estejam lá. Continuei a dar a volta, passei ainda nas promoções também da saída de emergência, estive ali também a olhar para alguns, mas decidi, pá, não, não vou, não vou comprar, na Vicencio também, tive para comprar o livro do dia, que era a minha segunda vida da Cristianev, portanto, a continuação dos filhos da droga, portanto, 35 anos depois, mas pensei, tu também vais ler isto até, pá, para o ano? Se calhar não. E ainda na Vicencio também, lá da parte dos descontinuados também, que pensei em dois, era o Chardim de Canela e o Médico de Cordova, acho que é isso, eu também vou deixar por aqui as capas, uma vez mais também não comprei. Depois, no Salfa Revistas, e se calhar é aí que, mas se calhar o livro que eu me vou arrepender de não ter comprado, provavelmente, estava lá o livro A Mulher, da Meg Qualquer Coisa, foi um livro que leu e adorou, eu sei que acho que foi a Elsa que também leu e que também gostou bastante, a Vanessa da Miss Livrinhos leu, diz que a escrita é muito boa, mas que não foi um livro que ficasse com ela, portanto, fiquei assim um bocadinho, estava a 7 euros, eu pudei nele, vi o preço e fiz 7 euros, e depois mentalmente pensei, se tivesse a 5 era já, a 7, pronto, não o trouxe. este provavelmente vou-me arrepender, talvez, a Fábio nessa feira, para o ano a outra vez, para o ano quer ver se consigo ir à hora H, e se indo à hora H, quer ir à Leia, este ano não fui, porque a Leia tem que ser a primeira a ir, portanto, este ano não fui. Mas pronto, fui então no último dia, no último, não no penúltimo, e dei a voltinha, e não comprei nenhum livro. Eu até estranhei, atenção, eu até estranhei, ter pegado em falhos, ter olhado para falhos, e ter pensado, e ter sido racionado, ao ponto de ter pensado, eu para o ano, se calhar ainda, se os comprar, eu para o ano, nesta altura, se calhar ainda não os li. Portanto, não comprei. Epá, em compensação, eu estou a gravar isto dia 13, em compensação, hoje, fui ao chumbo, e vou sempre dar a volta, e comprei 2 livros do bolso, que estavam a 50%. É, eu fui à Feira do Livro, não comprei nada, e fui ao chumbo. Quer dizer, não comprei nada, já tinha comprado, mas fui ontem à Feira do Livro, e não comprei nada. Aliás, a minha mãe também, quando eu cheguei a casa, até estranhou, eu não ter comprado nada. Mas tu não compraste mesmo nada, não compraste, estás doente? Se calhar estou, mas pronto, foi. Também ali assim, curto espaço de tempo, porque hoje fui ao chumbo, falta de ser 2 livros do bolso. Mas estava a 50%, pronto, menos mal. Fazendo aqui um bocadinho o balanço, porque vocês sabem que eu gosto também, assim, desta parte mais numérica, estatística, e consultando aqui a minha cabra, eu comprei então, neste ano, 15 livros. Comprei. Não estou a contar com os livros, nem com o livro que a minha irmã me deu, nem com os livros das trocas, que fizemos no dia do encontro. Portanto, comprei, eu com o meu dinheiro, 15 livros. Eu, ao contrário dos anos anteriores, este ano, e como tenho ordenado, achei que merecia ir para a feira, sem orçamento. Vou levar o cartão multibanco, e vai ser o que for. Não quero pensar em dinheiro, não quero pensar se já estou a exceder, se não estou. Fui mesmo para a feira, com a grande e a francesa, como se fosse uma multimilionária, infelizmente não sou, mas fui assim. Gastei então, um total de 120 euros e 19 cêntimos, e se tivesse comprado os livros a preço normal, tinha pago 248 euros.59, o que significa que poupei 52%. Eu estou a dizer poupei, porque lá está, é um poupar um bocado relativo, porque se eu não tivesse comprado nenhum, não era poupar, não tinha gasto dinheiro nenhum, portanto, esta parte do poupar em livros, é assim um bocadinho sempre relativo. Em termos de média por livro, este ano a média ficou nos 8 euros e um cêntimo, não é um preço, até é um preço bastante acessível, bastante razoável, mas é certo que esta média está um bocadinho relacionada, com livros que eu comprei novos, em setantes, e que não estavam, e que me prestaram mais de 10 euros. Estou a falar, por exemplo, do livro do Cerro de Livros dos Santos, que paguei 13 euros, se qualquer coisa, e também o livro da, O Jogo do Mundo, do Júlio Cortázar, acho que é assim o nome, eu nunca sei como é que se chama, o apelido do senhor, mas acho que é algo assim parecido, e que esse então, acho que ainda foi mais caro, foi 15 euros e qualquer coisa, ou 14 euros e tal, estava também com o uso do dia, e foi uma extravagância, porque não era livro que eu fosse para comprar, mas tirando isso, acho que, e mesmo assim, com isso, só uma média bastante simpática, e de saber que esse então foi, O Jogo do Mundo foi então, o livro mais caro, e o livro mais barato, foi então, o Eu e Tu, que paguei 2,5 euros por ele, na hora H, porque estava na Bertram, e estava, ficou na hora H, 2,5 euros, portanto, foi o livro mais barato, há aqui, em mais de 10 euros de diferença, entre o mais barato e o mais caro, mas dá uma média muito simpática. Em termos de feira, assim, uma opinião geral, e assim, muito rápida, porque eu também não quero que o vídeo fique muito grande, eu adoro a Feira do Livro, acho que já disse isso, eu por mim, se pudesse, andava lá todos os dias, acho que é um sítio, é um sítio bastante giro, passear, para se passear, pá, adoro. A Feira, segundo o que eles disseram no site, este ano, estava maior, provavelmente sim, está um deixeiramento, se calhar, um deixeiramento mais acima, em termos de organização de espaços, a organização de espaços também mudou um pouco, este ano o auditório da Apel passou o cabo para baixo, junto ao Marquês, costuma estar no passadice de cima, e eu pessoalmente acho que fica melhor assim, cá em baixo, também acho que é uma zona em que permite ter mais espaço, cá fora, com mais cadeiras, não que eu faça, há percepções, acho que nunca fui em nenhuma, mas parece-me a mim um sítio mais simpático para assustar. O passadice de cima então, está exclusivo para uma zona de Cognos e Bebes, temos também uma zona de Cognos e Bebes nova, logo do, portanto, o Parque do Adalto Sétimo tem duas salas, quando temos de costas para o Marquês, e no lado esquerdo, logo no início, lá na parte da relva, tem então um novo espaço de Cognos e Bebes, também me pareceu bastante, bastante bom, estar a criar, porque, a feira não é só bíblico, a feira, tem como se bebes, e com o passar dos Santos, cada vez tem mais como se bebes, é certo que já não há, as típicas bifanas, como aqui ao Santos FIA, que o que a FIA na feira era bifanas, temos mais oferta de comida, as bifanas estão um bocadinho mais esquecidas, mas, eu gosto que haja, essa oferta de comida, não que eu coma este ano, não comi lá, quer dizer, comi, porque o lanchei, mas, em termos de, por exemplo, para almoçar, não comi lá, mas, acaba por ser mais caro, mas, acho que é sempre uma mais falia, ter esses pontos, continuamos a ter, os contentores, dos WCs, patrocinados pela Renov, e eu espero que continuem, que continuem a existir, porque, são sem dúvida, um ponto, um ponto forte, em relação ao que havia há uns anos, que tínhamos as caças banho químicas, e pá, caças banho químicas, não me assisto, acho que nunca sequer entrei em nenhuma, e enquanto, esses contentores, são contentores, pá, são os contentores que se usam nas obras, quando há obras, e se monta o estaleiro, é um contentor daqueles que se faz escritório, sério, faz os contentores, e, pá, são caças banho que têm, o que têm a sanita, normal, com água, ui, com água corrente, portanto, e são limpas, eu fui, umas duas, ou três vezes, nos dias, que fui lá, e são, estão limpas, e é logo, não mais falia. Em termos de disposição do espaço, a disposição do espaço também está, as editoras, eu não me recordo, que tenha, assim, alguma mudada de sítio, achei, se calhar, um bocadinho estranho, a El Sinor, e a chancela El Sinor, e Cavalo de Ferro, que pertencem ao grupo Finte-Finte, estarem do outro lado da feira, portanto, a Finte-Finte, está, quando estamos de costas, está do lado direito, e, a parte da El Sinor, e Cavalo de Ferro, está do lado esquerdo. Eu não sei, se, se terá sido por, por a Cavalo de Ferro, de antes estar desse lado, mas, como agora pertence ao grupo da Finte-Finte, não sei, estranhei esta edificação, ter o Cavalo de Ferro, e a El Sinor num lado, e o top-seller do outro, mas, mas pronto, tirando isso, o resto, deu-me ideia, que está, está tudo, mais ou menos, no mesmo sítio, no mesmo local. Continuo, também, com a pequena crítica, entre aspas, de, achar que os pavelhões, deviam estar, ligeiramente afastados, dos bancos, do jardim, portanto, o Parque Quinto Há de Sétimo, vai tendo bancos, e temos bancos, que estão inutilizados, porque os tantos, ficam, à frente, mesmo, coladinhos ao banco, portanto, acho que tinha, seria simpático, tentar, exerir ali, um pouco, os bancos, é certo, que vai havendo, mesas, e cadeiras, na zona, dos comos e bebes, pá, mas, seria simpático, também, a parte, dos, dos bancos, estarem, os tantos, não estarem, literalmente, colados, quando eu digo, colado, vem o banco aqui, não é? O banco, para se sentarem, e o, o stand, as costas do stand, estão, mesmo encostadinhas, portanto, acho que não faz, assim, muito sentido, acho que, se calhar, era mais sentido, afastar, um pouco mais, sustantes, nem que se prolongasse a feira, até mais, até mais acima, mais, o que é que eu posso dizer mais? Este ano, também, tivemos uma novidade, em termos da apel, apesar, e polémicas, a parte do voluntariado, eu não concordo, com a política, do voluntariado, da apel, não, acho que a apel, tem dinheiro, para poder pagar, às pessoas, que lá estão, para além, do, do, do transporte, das que, eles, acho que pagam, pelo que eu li, pagam o passe, e subsídios de almoço, mas, além disso, acho que deviam pagar, pelo trabalho, das pessoas, que lá estão, e este ano, gerou muita polémica, também, confesso, que não percebo, porque é que só este ano, é que gerou polémica, porque, nos últimos anos, a política da apela, é sempre a mesma, é contratar, voluntários, mas, e esquecendo, essa polémica, dos voluntários, a apela, este ano, também criou, em vez, do mapa tradicional, do flyer, criam o jornal, com o mapa da feira, o mapa da feira, estava muito giro, mas, enfim, no jornal, eu não tenho aqui, eu mostrei na primeira vez, portanto, e não me apetece levantar, mas, gostei da ideia do jornal, acho que foi, uma ideia, bastante engraçada, bem conseguida, mas, podiam ter, em ponto pequeno, como o flyer, como tinham, antes o flyer, do mapa da feira, tinham, também, merchandising, que foi uma novidade, este ano, pela primeira vez, merchandising da feira, havia, canecas, havia chapéus, de sol, havia, canecas, o mapa de sol, sacos de pano, e marcador, em cortiça, e acho que também, havia um bloco, qualquer, e eu ainda pensei, em comprar o marcador, mas depois, não fui, e pronto, acho que é isto, eu gosto da feira, tenho pena, que já tenha terminado, gostava, de ter visto, gostava que fosse mais, é porque, uma pessoa, está 11 meses, à espera, pela feira do livro, e depois passa, no estante, a feira nem um mês, costuma ser, cerca de, se não estou em erro, três semanas, 12 e meia, mais ou menos, portanto, este ano, começou, uma semana mais cedo, porque a feira, costuma começar, na última, quinta-feira de maio, e depois, apanha, três fins de semana, e este ano, começou então, uma semana antes, também não sei porquê, e termina, e, foi para lá, termina no Santo António, portanto, apanha ali, mais uns dias, não sei se também foi, por causa do feriado, portanto, a feira este ano, teve mais, uns diazinhos, bem, três dias, mesmo assim, para quem é ali, frólico, para quem adora, o espírito da feira, para quem gosta daquilo, é pouco, em termos de preços, este ano, também, não achei, que oferece, sim, que fosse o melhor ano, em termos de preços, é certo, que temos os pavilhões, que as editoras, as editoras têm, como é que se diz, muitas editoras, têm os livros, mananciados, e os continuados, a preços, muito simpáticos, entre 5 e 7 euros, ou 5 e 7 e meio, o que for, a lei, os preços, são, se calhar, até aos 9, acho eu, mas, mesmo assim, o preço normal, o preço do livro do dia, eu continuo a insistir, eu sei que o preço do livro do dia, para o livro estar, como livro do dia, tem que ser 40%, eu continuo a ser, da opinião, que o livro do dia, devia ter 50% de desconto, tal como acho, os livros, e mesmo se fosse novidade, que a lei do preço fixo, atenção, a lei do preço fixo, dos 7 meses, que neste tipo de feiras, deveria existir, uma exceção, eu acho, pá, são feiras grandes, são feiras com dimensões, consideráveis, e portanto, acho que faria sentido, uma exceção, à regra, dos 8 meses, e de terem, um livro recente, ter então, mais desconto, do que os 20%, acho que é o máximo, que eles podem fazer, porque, confinhamos 20%, num livro novo, não é muito, não é, e pronto, eu vou ficar por aqui, porque, livros, e veras de livros, eu entusiasmo-me, e depois, blá blá blá, e não calo, e o vídeo já faz logo, e pronto, eu vou ficar por aqui, um grande beijinho, e até o próximo vídeo, tchau, tchau,